Em meio ao terrível sofrimento e angústia, Jó questiona por que ele havia nascido. Ele acha que seria melhor se nunca tivesse nascido, em vez de ter que suportar os sofrimentos pelos quais está passando. Jó finalmente declara que o que ele temia havia acontecido com ele, mesmo que ele tivesse tentado evitar através de seu estilo de vida justo e correto. Que situação que este homem está passando? Jó está angustiado. Ele diz, eu não tenho descanso, eu não tenho tranquilidade, eu não tenho repouso. A angústia é tão grande que Jó questiona a razão de seu nascimento. Aliás, ele preferia não ter nascido. Você já experimentou a angústia de Jó? Você já questionou o sentido de sua própria existência? Quando alguém faz isso, é porque está em situação de desespero total. Como seres inteligentes que somos, podemos questionar o sentido de nossa existência, claro. Mas também podemos e devemos usar a nossa inteligência para perceber que em meio ao sofrimento, em meio ao desespero, há um Deus que é a fonte de toda esperança. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança. No meio da angústia, apoie-se em Deus. Um grande abraço e bênçãos neste dia. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança.